A oportunidade que você tem de comprar o carro Citroën semi-novo é agora, ou então depois você vai ficar vendo a Rios, é uma coisa que eu digo, viu? É isso mesmo. Jane, no final do ano passado nós fizemos uma promoção, 50% de entrada e saldo em 10 vezes sem juros para a linha ZX e Tiantic. O sucesso foi tão grande que nós resolvemos prorrogar essa promoção. Então o Papai Noel continua circulando. Exatamente, foi muita procura, os clientes pediram para a gente prorrogar, então nós vamos continuar com essa promoção. É a Citroën TGV que tem ótimas opções, aceita o seu zado como falo de pagamento sim, não aceita, Luiz? Aceita, usado, eu tenho inúmeros multimarcas também, mas vamos falar um pouquinho desse trem. ZX 98, 5 portas, tá? Completa esse carrinho. 17,5, 50% de entrada, saldo em 10 vezes sem juros. Esse aqui que tá do ladinho, fala dele. Xantia VSX 2.0, 16,97 também, tá? 24 mil, 50% de entrada, saldo em 10 vezes sem juros. É moleza demais. Ah, tá fácil, depois ele prorrogou essa promoção porque deu certo. Então se deu certo, você não pode perder também. Exatamente, agora outro chante, um chante é 97, VSX é um 8 válvulas, tá? 22 mil reais. Então é 50% de entrada, 11 mil, o resto 10 vezes sem juros. E mais um, pra gente fechar com chave de ouro? Agora esse aqui é a molezinha, a molezinha do começo do ano, tá? Vamos chegar pertinho, pera um pouquinho, deixa ele chegar pertinho. João, vai lá que agora você vai ver o que é preço bom, quem quer um carrinho custo-benefício, ar, direção, 5 portas, completinho o carro, tá? É um VX Volcane 95, completinho, ar, direção, completo o carrinho, tá? Sabe quanto um carrinho desse? Quanto você faz? 12,800, 50% de entrada, só não compra quem não quer. É verdade, tem que aproveitar depois, nesse final de semana vai ter cachorro quente, refrigerante. Vai ter cachorro quente, refrigerante, vai ter bandeirinha, pipoca. Nós vamos fazer um super feirão mesmo nesse final de semana. E se você quiser comprar multimarcas, aqui também tem, é só vir pra cá e fazer negócio? Só vir pra cá que aqui tem negócio. Rua Bragança Paulista, 1336, entre a ponte João Dias e a ponte do Morumbi? Esquira com a Marginal. Não tem erro, não tem erro? Não tem erro. Telefone Luiz? 5641477, não deixe de conhecer.